De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Santa Catarina, as ocupações de hotéis fazenda da Serra Catarinense tiveram seu pico de visitantes no Natal e no Ano Novo, em que quase 100% dos quartos estiveram ocupados por turistas de todo o Brasil. Mas no mês de janeiro a perspectiva não é a mesma. As notícias lá fora, principalmente no estado de São Paulo, que é o nosso grande emissor, é de que o estado de Santa Catarina estava totalmente destruído. E isso prejudicou muito e fez com que o nosso resultado esteja sendo negativo agora para o mês de janeiro, em comparação ao janeiro do ano passado. Segundo Rogério, a associação já vem tomando providências para que essa situação seja contornada. Nós estamos tentando comunicar que a Serra Catarinense não foi abalada pelas chuvas que aconteceram aqui no estado, que as estradas também estão boas, que o estado está praticamente todo recuperado. Mas mesmo com os problemas enfrentados pelo turismo catarinense, essa fazenda recebe turistas do exterior e de todo o país, principalmente gaúchos, paulistas e paranaenses. Enquanto a grande parte dos turistas buscam o litoral como alternativa para aproveitar as férias, outros preferem o ambiente calmo e hospitaleiro da Serra Catarinense. A gente veio buscar tranquilidade aqui na Serra e também fugiu um pouco do calor aqui em Florianópolis. Aqui é muito calmo, é gostoso, tem recriação com o Chile, são divertidos. Podemos descansar e as meninas adoram cavalo, então nós escolhemos esse hotel fazendo para que elas possam andar cavalo. Eu já vim várias vezes e quero vir de novo. Obrigado. Obrigado.